E aí galera, beleza? Aqui é o ValeuFive, trazendo mais uma gameplay. Dessa vez, Clad Top, mano. Tem uma galera que tava pedindo Clad Top aí. A única vez que eu trouxe ele foi PBE, se eu não me engano. E depois eu nunca mais joguei com boneco. Só que de vez em quando ele aparece, mano, é um boneco muito forte. Eu acho ele muito forte, cara. Acho que ele faz bastante diferença na lane phase, em team fight, com o ultimate dele. Mas bora lá. O mundo, o time inimigo, o nome do cara é T. Number 5, mano. Coincidência, mano. E o maluco veio de coloso. O maluco tá todo errado, tá ligado? Então eu vou ter uma leve vantagem, porque era pra ele tá com o talento lá de cura do Mortos Vivos. Que ajuda pra caraca. E não vai ajudar muito ele, mano. Vamos dar uma explicada aqui do Clad. Vamos lá. Passiva dele. Ele tem o Scar, que é esse bichinho que ele tá montado. Você é o Clad, é esse carinha que tá em cima. O Scar é o seu bichinho. O que que acontece aqui? Quando o Scar tá montado, tipo, o exemplo. Tem sua vida verde e sua vida laranja. Você acha que a laranja é isso? A vida laranja é do Scar, a verde é a sua. Quando você tá montado, tudo que você recebe é na vida do Scar. Quando você tá desmontado, você recebe 100% de velocidade de movimento. Quando tiver em direção ao alvo. Quando você corre pra cima do cara, você ganha 100% de velocidade de movimento. E quando você corre pra trás, volta ao normal. Então, pra fugir, você anda devagar. Pra ir pra cima do cara, você vai mais rápido. Quando você bate nele, começa a carregar a... Qual é o nome? Coragem. Quando a sua coragem chega no 100%, o Scar volta pra você. E você monta ele e sua vida do Scar volta 50%. Seu Q, você taca aqui uma armadilha de corda. Se pegar no alvo, depois de alguns segundos ela puxa ele e dá um dano. É a skill que a gente vai focar. Seu W é uma passiva que seus... De não sei quantos... 14, 14 segundos, você vai ganhar attack speed. E... Não estourou, tá vendo? Porque ele saiu do hand. Você vai ganhar attack speed por 4 segundos. Ou nos seus próximos 4 auto-ataques. O bom dessa skill aqui, ó. É que ela passa os minions. Então você pode pocar o cara sempre, tá ligado? É um mundo, é um boneco bem tank. Mas dá pra gente fazer uma graça aqui nele. Tentar dar uma... Uma esporradinha nele, uns pouquizinhos. Eu tô deixando ele puxar, mano. Pegar level 2 eu vou tentar dar uns tapas nele. Ele pegou level 2 primeiro, eu tenho que tomar cuidado. Só que ele vai tankar minion aqui, mano. Eu perdi mais vida porque ele me deu, tipo, level 2, tá ligado? Ué, flechou, meu parça. Quando o Scar voltar, eu mato ele. Normalmente, buildam pro Kled. Tia mate pra fechar a Hidra Titânica. E depois cutelo. Mas eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou ter que fazer... Aquele itemzinho do lembrete. Porque é um mundo. Senão, tipo, vai chegar uma hora que eu nunca vou trocar com ele. E eu preciso trocar com ele, mano. Ih, dei mole. Mas ele vai morrer. Precisa nem botar a mão no teclado, mano. Essa passiva dele do W é muito roubada, cara. Sinceramente, mano. Nossa, o maluco vai dar ré na minha porta mesmo agora, mano. Vamos tentar pegar essa wave aqui. E base. Ih, mano. Eu tô passando um caminhão de alguma coisa na minha rua. É o gás. É o gás. Mas de boa. Vamos voltar, porque já deu. Se a gente ficar aqui, a gente pode trolar e acabar morrendo. Tem bastante minion pra segurar. E eu acho que ele vai puxar ali. Ele vai bater pra caralho. Então tá de boa. Esse itemzinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu dei uma volta pra caralho pra comprar o W, vocês viram? Mas bora lá. Não vou dar TP, não. Mid morreu, mas é Blanc, mano. A gente vai ter que tomar cuidado. Não vou dar TP, não. Que tá puxado mesmo. Eu não vou conseguir pegar os minions. 20 ou 14. Tá de boa, mano. Não falei as outras skills. Se eu é, você dá um dash pra frente. Se pegar num campeão... Ué, Cleber parou. Por quê, Cleber? Você pode dar um dash de novo. Mas você sempre vai dar o dash no mesmo lugar que você deu. Se eu der o dash pra cá e o cara tá andando pra lá, fica uma setinha. Se eu der o dash pro mesmo lugar. E o ultimate, você começa a rolar e vai girando e colide com o primeiro alvo que você achar, mano. Ó, esse itemzinho aqui, ó. Vai fazer ele não curar. Então é isso que vai fazer eu ganhar as trocas do mundo, mano. Não vou bater ele não porque ele vai ativar a minha passiva, mano. Meu Deus. Estão sinalizando pra eu tomar cuidado aqui, mas... Não sei, mano. Vamos lá. Já, já, já eu vou lá guardar, mano. Ele deu uma frisada na lane, mano. Ai, fodeu o rolê todo, mano. Nossa, a Joane desceu. Mas mesmo assim eu vou pincar aqui, mano. Vamos pincar aqui. Vou botar a Ward agora não porque ela tá indo pra parte de baixo, mano. Foda que... Tá puxada a wave, mano. Trolei. Trolei demais. Eu acabei de falar que você vai pro mesmo lugar e apertei o botão de novo, mano. Ah! É engraçado que a musiquinha para, mano. Nossa, eu trolei hard. Aí o que que acontece? Você faz... Quando você for jogar contra mundo, você faz aquele item e só. Não faz mais nada, tá ligado? Não precisa... Não, que você não faça mais nada. Mas você não precisa fechar o lembrete mortal, entendeu? Porque eu vou segurar a wave lá, mano. Pra ele não puxar. Ele vai ter que barra. Se ele ficar com essa vida, ele morre. Eu falei, cara. Se ele ficar com essa vida, ele morre, mano. Porque eu tô de... Qual o nome? É chamada do Carrasco, cara. Esse item não deixa ele curar. Então ele pode ultar, ele pode fazer o que ele quiser, mano. Ele não vai curar, entendeu? Ali eu trolei porque eu, tipo, tomei vários hits da torre. Eu apertei o flash pra sair. Mas como o Scar correu de mim, o flash não saiu. Aí eu demorei e tomei mais um hit da torre. Foi troll meu, mano. Firepower. O engraçado, o que eu achei engraçado, é que quando você... Tá na musiquinha, tu fica tensa, né? Quando você tá querendo voltar pros carros. Aí quando você morre, a música... Para do nada, velho. Joga a ser engraçado, cara. Na moralzinha. Ó, você sempre começa aqui com o Tiamat pra virar. Só que eu não curto fechar. Eu curto ir direto pro Cutelo. Eu vou comprar outra Pink, mano. Na moral. Você pode downroam em outra lane, tá? Nice. Conseguiu sair do hit. Mas eu não vou agora, porque eu não tenho TP, mano. Eu não sei se eu pego essa Leblanc. Eu quero ir, mas eu não sei se eu pego, mano. Eu tenho que lutar lá atrás, cara. Será que ela me viu, mano? Achei ele batendo lá, mano. Ele pegou o mesmo farm que eu, mas eu queria muito matar essa LB, cara. Eu não ia matar ela não, mas ia dar um dano legal. Olha lá, tá vendo a setinha? Se eu apertar o E de novo, ele vai lá pro outro lado. Dois vezes, mano. Cada um tacou pra um lado. Tem que botar meu Tiamat no dois. Não, não vou usar. Tem muito Minion, então eu trocar com ele ali a Troll. Eu tenho que tentar dar uns pokezinhos nele. De boa. Puxa pra minha torre, mano. Boa, bot lane. Muito bom. Focca o seu quê? Vamos tentar pegar ele, mano. Agora é hora da gente dar uns tapas nele, mano. Na moral. Não tá de Tiamat, Tica, Rasco. Ele vai ficar nessa ali de longe, mano. É, mano. O brabo do Kled é esse. Porque o cara acha que vai te matar e você volta. Você não pode correr, mano. Quando você sair do Scar, você não pode correr. Porque é o seguinte. Quando você corre, você perde velocidade. E quando você vai pra cima do cara, você ganha velocidade. Sendo que você dá 80% a menos de... Minto. Você só dá 80% do seu dano. Sendo que o Scar volta muito rápido quando você bate. E olha o tanto de vida que eu recuperei. Sempre que você sai do Scar e volta, você fica... É como se fosse a ult da Camille. Que você fica inalvejável, na hora. Então, você já volta com aquela vida. Não tem como o cara te bater, entendeu? Eu acho que eu vou fechar, mano. Isso aqui. Porque, de certa forma, eu tava pensando aqui. Ele é um boneco tanque. Então, ele... Ah, e outra coisa. O seu ultimate, mano. Quando mais longe você vai, mais shield, você ganha um shield, tá? De perto não é tão viável como eu usei. Eu usei mais pra dar um daninho. Cadê o que eu tava falando? Ah, se eu fechar isso aqui. O lembrete. Eu vou ter, tipo, mais dano e mais penetração. Apesar dele ser tanque. Então, vai ajudar no tanque e pro regen dele, mano. E contra o regen dele, né? No caso. Então, eu acho que vai ser viável fazer isso. É, ele não tá aqui, mano. Mas eu acho que ele foi base, mano. De qualquer forma, ele não tirou a minha pink. Eu não entendi o porquê. Se o Johnny tá no box... Hum, ele tá aqui, mano. Ah, o Scar passou correndo aqui, viado. Eles vão tirar ali, mano. Nossa, se o Johnny não tivesse aqui, eu tinha matado ele. Ia voltar o Scar, ia ter tudo, mano. A musiquinha, tá vendo a musiquinha que eu falei? A musiquinha é legal, mano. Pior que ele deve ter ult, mano. Nossa, pegou, hein? Ai, caralho. Outra coisa, você acertar o tirinho nele é melhor porque você recupera mais, tá? O Scar. Não vida, não. O Scar volta mais rápido. A Rek'Sai voltou ali. A Rek'Sai tinha caído na outra hora, mas ela já tá 1 de novo. Olha lá, quando você parte em direção, cara, você vai rápido. Olha lá, quando eu acerto ele. Olha quanto de bagulho eu recebo. A diferença. Olha a minha vida agora. Não! Só que eu vou puxar pra ele, né? O bom é que o bot tá ganhando, cara. A Kali, nossa, a Kali desceu. A Kali vai fazer snowball daqui a pouco. Nossa, dava pra dar um dive nesse rapaz, hein? Vou botar minha pink aqui. Tô sentado na guarda. Imaginei. Relaxa, eu vou puxar o wave porque ele tá sem vida. Então... Se eu forçar ele a voltar à base agora, ele vai perder... Muita XP. Ou ele vai ter que gastar o TP. Olha lá, ele. Tá vendo? Ele provavelmente vai gastar o TP. Se não gastar o TP, eu vou machucar bastante a torre. E o meu time tá fazendo drag, então... Tipo, tá tudo... Indo... Nos padrões, mano. Olha lá, ele não vai gastar TP, mano. Melhor pra mim. E tipo, eu não tô precisando nem gastar... Nada, porque o meu time tá ganhando. Tá 10x4 do jogo. Eu tô quase tudo na mão do MF. Olha lá. Tipo, eu levei a torre do maluco, tá vendo? Vai querer me pegar mesmo? Nossa, meu Deus. Você pode fazer isso também, tá? Aí, ó. O boneco doente, viado. É legal jogar com esse boneco, mano. Na moral. Lembrete. E vão fazer... Fazer uma bota de T na cidade. E agora eu tenho TP. Nossa, o que morreu lá, mano? Vou pro seu Q e seu W, tá? Vamos ver a troca com ele, gente. Deixa eu voltar o Q. E quando tiver perto do meu W, ele não vai querer trocar. Porque ele tá sem torre, eu acho. Ele não vai querer. Vai ser difícil, mano. Eu vou ter que chegar nele. Eu vou ter que tankar muito o minion. Hum, o Sejuani tá ali, mano. Nossa, que safadinho, mano. Nossa, que moleque malandrinho. O bom... Olha lá, ele passou pela pique, ele não tirou. Ai, caralho. Meu Deus do céu, cara. Olha o jogo engraçado esse, mano. Ah, mano, na moral, mundo todo respeito. Eu não vou ficar aqui, não. Eu vou descer e vou ajudar meu time, mano. Não que meu time precise de ajuda. Mas eu vou descer. Mano, se você me der isso aqui, vai ser um arregaço, mano. Na moral. Ai, eu tô level 10, velho. Nossa Senhora. Ah, tudo bem. Foi meu jungle que caiu. O Rek'Sai caiu, então ela tá level 7. Provavelmente é por causa disso. Tirou minha pinka lá agora. Ah, não. Já que sai, tamo junto. Ai, tá com o cutelão aqui dentro, ele. Ficou porra o lado que a gente fez isso. Não, 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 não. Vai no Rek. Tá suave aqui. Deixa eu pegar aquela XP ali. O Kled, você pode jogar semelhante ao Pantheon. O que você faz? Você, tipo, tá ganhando top. Você desce pro jogo e tenta ultar no bot. Só que o Pantheon chega do alto. Você chega pela lane. Então, tipo, você avança o top, volta, chega próximo, ele yuta, tá ligado? Seu engage é absurdo. Sinalizei lá. O time, acho que eu vou dar TP, mano. Tomar cuidado, o time é... Eu sabia, mano. Eu sabia que isso ia acontecer. Sinalizei, eles devem ter imaginado. Kled tá vindo, né? Boladão. Cadê o Kled? Tá vindo na base. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi triple de quem? Foi Vayne? Foi... Nossa, eu quero pegar alguém, mano. Pior que a Nami... Nossa, a Nami tá ali ainda. Ela vai recuar bem pra onde eu vou, mano. Nice. Excelente. Nice flash, Nami. Predictions. Ah, mano. Isso, time. Isso, vai lá. Enfim... Nossa, mano. Que partida engraçada. Enfimando com essa ult. Tá de sacanagem, mano. Cadê a LB? LB? Ih, a LB tá lagada, é? Tá lagada, meu parça. Não vou flechar, não, mano. Todo respeito. Eu quase flechei, mas... Nossa, aqui, 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 aqui. Só vem, só vem comigo, só vem. Ih, mané. Já viram a gente. Não, MF! MF. Não, pensei, né, MF. Pelo amor de Deus, né? Ih, morreu. Nossa. Bora, recorre com o porco, tá vindo. MF deu um ult meio torto ali, né? Mas, no final das contas, deu bom, mano. Ih, acho que isso aqui vai ser FF, hein? Pô, não, rapaziada. Eu vou B. Sai daí, meu parça. Vamos fechar Hidra Titanica e Cutela, mano. Depois fazer um GA, porque a gente já tá absurdo de forte. O mundo saiu pro jogo, mas acho que... É um pouco tarde, mano. Apesar de que ele tá com mais farm que eu. Tem um monte de farm, tá ligado? Que ele ficou farmando lá no top e o cara puxou. Só que eu tenho 6 kills. Ele tem 6 participações, ele tem 1 no jogo todo. Então, eu ainda tô na vantagem. Mas vamos ficar naquele top lá, splitando. Kled é um bom boneco, dá pra splitar. É, MF. Vai, Leblanc. Leblanc podia ajudar. Leblanc não, Akali. Akali podia ter ajudado, mano. E o mundo pegou a kill, mano. Nossa, ele conseguiu pegar a kill ainda. O cara sai todo cagado da lane. Mano, é muito arriscado eu dar um dive nesse cara, mano. Mas o que vontade é o que não falta, mano. Na moral. Acho que dá pra dar um dive nele, cara. Sejuani tá lá. Vamos ver, mano. É, deu pra dar, deu pra dar de boa. Foi o que eu falei. Ele não vai curar, mano. Ele não vai curar. Por causa da... Do lembrete. Se fosse qualquer outro boneco, eu ia fazer... Ih, caralho, Kledão. Perdeu o Scarzinho, mano. Esqueci desse detalhe. Ó, tá vendo? Aqui não tá voltando. Mas quando eu bater nos minions ali... Vocês vão ver. Demora pra voltar, ó. Tá vendo? Ó como vai a fura. Vem devagar. Se você bater em campeões... Vai muito rápido. Então... Não foge da luta, mano. Vira... Saiu do Scar, correu. Continua lutando, mano. Ah, na torre até que volta um pouquinho mais rápido. Sei que ele não vai aparecer aqui, mano. Então... Meu Deus. Meu Deus. Ih, esse maluco tá com lag, hein. Meu Deus, cheguei. Agora eu morro. Agora eu não tenho o que fazer, mano. Não ia voltar, meu bagulhinho. Mas pelo menos eu levei a LB. A LB tá com lag. Só pode tá com lag, mano. O maluco tá... Devagar, mano. O maluco tá parando. Sei lá o que ele tá fazendo, mano. Tem um teleporte, mano. Nasce em 18 e tem teleporte. É pra fazer, rapaziada. Vai nascer um baron lá, mas suave. Nossa, eu tenho que dar TP, mano. Acho que eu vou dar TP atrás dela, mano. Nem vou, nem vou, nem vou dar TP. Mano, eu vou ficar no split. E aí, o LB veio pra treta, mano. Oh, não tem ult. Oh, tá LB 13, mano. Só que esses maluco me dão um stunzinho e eu choro, velho. Vou pegar, vem, né? Meu time tá dando follow. Ah, foi na... Foi na... Vou voltar pra cá, mano. Boa, mano. Não puxei. Eu não queria me estender até lá, mano. Senão ia dar ruim pra mim. Ela vai lutar. Ah, eu morri antes, mano. Mas meu time vai ganhar a luta. De boa. Eles tiveram que bater muito em mim, cara. E o Kled, ele tanca legalzinho, mano. Nice, cara. Demorou um pouquinho pra pistola, mas deu bom. Depois que fechar com o Telo GA, mano. Você vai ver que o boneco é doente. Porque você... Você não tem duas vidas, mas... Numa luta 1v1, você consegue recuperar o SCAR e você... Ah lá, a LB tá com o Lego. Só pode. Você consegue recuperar o SCAR e tem o GA. Então, tipo, é ridículo, mano. E quando você volta do GA, você volta com a vida cheia do SCAR. Então, é muito forte, cara. Se eu já tivesse enruchado o Kotelo e o... E a Hidra Titânica, eu estaria dando mais dano. Sendo que eu tinha que enruchar o Lembrete por causa do mundo. Quando jogar contra o mundo, rusha isso, mano. E aí, ele fez a armadura de spin. Então, vai ser meio complicado bater nele. Não sei o que... Eu posso fazer um semblante, mano. Eu posso fazer um semblante. Porque eu vou recuperar um pouquinho de vida. Que boa. Vamos lá, ele tá... Eu não sei, mano, se a gente solar ele. É meio arriscado por causa dos pinhos, mano. Mas a gente tem que puxar lá. Porque, ó, ele tá com bastante farm. Ele não tem... Ele tem agora quatro... Ele conseguiu quatro kills. Nessas tretas todas que a gente tá fazendo. Então, é complicado, mano. Porque eu sou o mais forte do time. E o cara que apanhou lá. Já tá forte. Então... Porque o mundo é isso. Ele mesmo que ele perca a lane. Late game, ele vai tankar. Independente de quem seja, tá ligado? Só que ele vai... Ele vai ficar um pouquinho com medo. Porque eu soli ele aquela hora. Então, ele vai ficar um pouco... O problema é o Seijone vir aqui. Seijone também dá bastante dano. Mesmo o tanque, mano. É outra boneca que eu acho bem forte. Uma front line absurda. Olha lá, ela tá ali. O time pode ganhar lá. Vai, time. Tem que ganhar aí, time. Isso. Os dois foram no top meio que pra segurar, tá ligado? Acabou o meu push. Então, o time lutou com a mais. Ih, é nosso. É nosso. Se pegar a LB, é acessão. Não foi no... Não foi nem under 2. Tá de boa. O mundo tá morto. Morreu. A LB só quer ficar... Fugindo dos malucos, mano. Em vez de tretar com a gente, mano. Ela deve tá com lag e não tá querendo jogar. A Nami tá bolada. Me deixa. Deu bom. Acho que dá pra gente puxar bastante, mano. Boa Karma. Linda, linda, linda. Eu entrei, mas eu não sabia como ia sair. A Karma conseguiu usar o ult dela. Que boa. É nóis, Karma. Muito bom. É, não tá bom a gente ficar aqui, não. Eu não tava. Tava no CD. Bora voltar lá pro mid, mano. Hum... 9-3. Eu preciso fechar meu cutela, meu GA, mano. Aí vai ficar absurdo. Meu Deus. Não, MF. Não vai, MF. Pelo amor de Deus. Eu consigo sair, você não. Eu tenho vida, tá ligado? Você não, mano. Kled for AD, ué. Kled. Kled. Ué. Kled, Kled, ué. Kled for AD. Sabe que eu buildei AD? Se eu não faço o lembrete, mano, ia ser... Ia ser... Só cutela e hidra titânica, mano. Mas tive que ir pro lembrete. Eu vou tomar... Nossa, a Nami toda hora é pega, cara. Na moral, até o... O Rek'Sai que tava fraco. Ah, Rek'Sai. Se eu falar o Rek'Sai, vocês vão me xingar. Tava fraca, tá conseguindo pegar o maluco da dana. Incrível. Só tava ali rondando. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Não. Não, 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 não. Aí foi inocência, mano. Não. Vamos pegar não, mas de boa. Dá pra fazer aquele drag lá. Ou dá pra fazer battle, mano. Dá pra fazer battle. O mundo não contesta isso, não. Hum, sem smite. Mas o jungle tá morto. Eu seguro aqui, rapaziada. De boa, mano. Acho que você foi explodido, mano. Porra, eu não acredito que você não meu passinho do Romano. Vai daqui, mano. Ih, mano. Será que eu mato? Nossa, esse armador de spin dele é foda, mano. Não morreu. Que maldito. A Cleve corre muito, velho. O time fez Baron lá de boa. Consegui segurar os carinha. Então é nóis. Tá bom. Vamos B, vamos B, vamos B. B, G, A. G, A. E deixa eu ver aqui o negócio. Eu vou fazer armor, mano. Porque vem late game, mano. Não sei. É uma venda. Não vou arriscar. E esse head ali, eu já vi que ele tá ali ontem. Tem uns... Meia hora. Tem 27 minutos que ele tá ali. Mas eu vou pegar ele aí. Na boa. Na humilda, mano. Não, não. Não, não, não. É ruim agora a gente lutar, mano. Não, não pode tomar um pick-off desse, mano. Pior que o... Foda-se. O mundo tá lá no bot. Olha a front line que dá pra você fazer, mano. Nice, Rek'Sai linda. Oh, peguei o blue, mano. Oh, é, blue? Vamos puxar a bot, puxar a bot, puxar a bot. Oh, Cladde. Anda, pelo amor de Deus. Buguei a mente ali. Olha como ele vai. O moleque nem anda, velho. Tá vendo? A gente tá ali e a gente ainda tem o GA, mano. Vamos levar, vamos levar, rapaziada. Nossa, muito legal jogar com essa boneca, cara. A front line dele é muito boa. Tá, rapaziada? Tá bom já, já tá bom. Nice, nice a Kali. Eu precisava do meu Skar, mano. Nossa, time, o que você tá fazendo aí, time? Ah, ele era o mole, hein? Nossa, eu preciso bater em alguma coisa, mano. O boneco tá colado no chão. Vou bater aqui, mano. Vou arriscar. Foda-se. Não, time, sai, sai. Não arrisca, time. É nossa, olha aí. Puta, mano. Foda-se. É nóis, GG. Agora é GG. Matou todo mundo, mano. É GG. Caralho, bate lá, Kled. Agora o time quer ir base. Quando era pra ir base, não foi. Agora eu vou ficar aqui, mano. Os caras não vão nascer, mano. É, vamos dar GG. Esse aqui já deu. Já deu o check-down. 30 minutinhos de jogo. Vai nascer só a Nami. Acabou. Vamos dar um WP. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Gostou da gameplay? Deixa um like aí que me ajuda pra caraca pra divulgar o vídeo. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve pra ficar sabendo. Se eu posto vídeo, posto vídeo todos os dias. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis.